Nesse vídeo vamos falar sobre o ovo, que atualmente é considerado por muitos especialistas como o segundo alimento mais completo que existe no mundo, perdendo somente para o leite materno. E se considerarmos que o leite materno só é consumido por um curto período de nossas vidas, o ovo termina sendo na prática o alimento mais completo que existe. Vamos procurar esclarecer tudo o que é importante que você saiba sobre consumir ovo, mas tendo a preocupação que esse vídeo não fique muito longo. Você sabia que o alimento já foi injustiçado no passado, sendo considerado um vilão para a saúde? Não faltaram pesquisas que associavam o alimento com o aumento do colesterol ruim no organismo. E assim, acreditava-se que consumir ovo ampliava as chances de doenças cardiovasculares. Hoje, é reconhecido pelo seu valor nutricional, sendo classificado como uma proteína completa. Vamos agora colocar alguns dos principais benefícios de se consumir ovo regularmente, mas antes gostaria de pedir que deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Agora vamos aos benefícios. Contribuir para aumentar a massa muscular. Por ser uma ótima fonte de proteínas, que fornecem energia para o organismo, e por possuir boas quantidades de ferro e vitaminas do complexo B, que melhoram a oxigenação e o transporte de nutrientes no organismo, promovem o ganho de massa muscular. Por isso, é um alimento muito utilizado na dieta de muitos atletas e praticantes de atividades físicas. Diminuir o colesterol ruim, LDL O ovo é rico em luteína, e zeaxantina, dois potentes antioxidantes que combatem os radicais livres, evitando a oxidação de células de gordura e diminuindo os níveis de colesterol ruim, LDL no sangue. Um outro nutriente do ovo é a lecitina, que auxilia no metabolismo do intestino e diminui a absorção de colesterol no intestino. Por tudo isso, seu consumo regular contribui também para o aumento dos níveis de colesterol bom no organismo. Fortalecer o sistema imunológico O ovo é rico em vitamina A, vitamina E e carotenoides, como a luteína e zeaxantina, nutrientes com propriedades antioxidantes, que melhoram as funções das células e fortalecem o sistema imunológico, ajudando na prevenção de problemas como câncer e doenças cardiovasculares. Ajudar no combate de anemias Por ter boas quantidades de ácido fólico, vitamina B12 e ferro, o ovo ajuda no combate de anemias, pois estes nutrientes participam da formação da hemoglobina, que é um componente dos glóbulos vermelhos do sangue responsável pelo transporte de oxigênio no organismo. Previne doenças dos ossos O ovo tem boas quantidades de vitamina D e fósforo, nutrientes que melhoram a absorção de cálcio e fortalecem os ossos e os dentes, diminuindo o risco de doenças como a osteoporose e a oxopenia, e evitando fraturas. Preservar a saúde dos olhos O ovo contém enormes quantidades de luteínas e axantina, que junto com o retinol, derivado da vitamina são potentes antioxidantes que combatem os radicais livres, evitando situações como catarata e degeneração macular, uma doença que diminui a capacidade da visão, e contribuem também para proteger a córnea. Manter a saúde mental O ovo é rico em colina, uma vitamina essencial que participa na formação da acetilcolina, um neurotransmissor importante para manter o bom funcionamento do cérebro, melhorando a memória e a aprendizagem. Juntamente com a colina, o selênio e o triptofano, encontrados no ovo, são substâncias que auxiliam em processos cognitivos, de memória e aprendizagem. Por tudo isso, o consumo de ovos ajuda no desenvolvimento cerebral e na prevenção de doenças cognitivas. A colina, presente no ovo, também pode ajudar a prevenir doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e mal de Parkinson. Auxilia na perda de peso Por ser rico em proteínas, o ovo ajuda a prolongar a sensação de saciedade, reduzindo a vontade de comer ao longo do dia e com isso ingerindo menos calorias, auxiliando assim na perda de peso. O ovo contém muito pouco carboidratos e, por isso, é uma ótima opção para incluir em uma dieta low carb, um estilo de alimentação onde se diminui o consumo de carboidratos, promovendo o emagrecimento. Existem muitos outros benefícios de se consumir ovo, como prevenir o envelhecimento precoce, combater a anemia, controlar a pressão arterial, ajudar a combater a depressão, manter a saúde da pele, dentre outros. Agora vamos procurar esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm sobre o consumo do ovo. Quem tem problemas com colesterol alto, triglicérides alto pode consumir ovo. Todos os alimentos de origem animal, como carnes, laticínios e ovos são ricos em colesterol. Por isso, os ovos não são proibidos, mas devem ser consumidos com moderação. Quem tem diabetes, gordura no fígado, labirintite pode consumir ovo. Os ovos são alimentos com poucos carboidratos e têm um índice glicêmico baixo. Isso faz com que sejam uma boa fonte de proteína para pessoas com diabetes. Também não existem estudos que qualifiquem o consumo de ovo como inapropriado para quem tem labirintite e gordura no fígado, portanto portadores dessas enfermidades podem consumir ovo. Agora é sempre bom lembrar que é bom evitar a versão frita ou preparadas com muita gordura. Como consumir e qual o horário para comer ovo? Um ovo por dia é recomendável pelos especialistas uma vez que protege contra algumas doenças crônicas e dor degenerativas, então uma boa quantidade é até 7 ovos por semana. É importante a forma de preparo. As versões cozida ou mexida são melhores do que a frita, pois esta última terá maior quantidade de gordura, já que absorverá parte do óleo de fritura. Ingerir ovos no café da manhã ajuda a ingerir menos calorias no decorrer do dia. Pesquisas mostraram que há uma redução na cintura e perda de peso. Quanto ao horário para consumo, não há restrição de consumo de ovos relacionada a qualquer horário. O ideal é que seja consumido um ao dia, seja no almoço, jantar ou café da manhã. Espero que tenha gostado desse vídeo, que tenha servido para esclarecer algumas dúvidas, então quero pedir que deixe seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal, pois assim vai ajudar muito o seu crescimento. Tchau! Tchau!